Salve Maria, se você ainda não me conhece, eu me chamo Gustavo. E aqui no nosso canal nós estamos fazendo uma série, a Santa Missa, parte por parte. Mas antes de continuarmos, já convido você a deixar o seu like nesse vídeo, a se inscrever no canal e ativar o sininho, caso ainda não seja inscrito, e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os ritos iniciais. O presbitério, o santuário, como nós já dissemos, ele é composto por três locais distintos. A cadeira ou a sede presidencial, o ambão e o altar. Existem esses três locais distintos no presbitério, porque quando o sacerdote está celebrando a Eucaristia, ele exerce as três funções que são próprias de Cristo. Cristo rei, Cristo profeta e Cristo sacerdote. Ou seja, o trono ou a sede presidencial que é própria do rei, e quando ele está colocado ali, ele age na figura de Cristo rei. Quando ele vai até o ambão proclamar o evangelho, ele age como profeta, o Cristo profeta que anuncia a Boa Nova. E por fim, ali do altar, quando a celebração chega no momento do ofertório e segue adiante, ele se apresenta como o sacerdote, aquele que se oferece em sacrifício pelo bem de si e da Assembleia. É por isso que esses locais, principalmente, claro, devem ser tratados com muita veneração e respeito. O altar não é uma mesa qualquer onde você pode colocar qualquer coisa. Da mesma forma, o ambão não é um ponto pra você se apoiar, escorar. E muito menos a cadeira presidencial, a sede presidencial, é um local pra qualquer um se sentar. É preciso que haja respeito e que haja veneração por esses lugares. Por isso que, em algumas comunidades onde não existe a presença do sacerdote, e acaba acontecendo ali a celebração da palavra com distribuição da Eucaristia, que é bem diferente da Santa Missa, o correto é que a cadeira presidencial, a sede presidencial, não seja ocupada por ninguém. Se coloca uma cadeira próxima, do lado, ou se possível, quem estiver conduzindo essa celebração, nem ocupe mesmo o presbitério. Quem subir pra fazer a leitura, sobe e desce. Quem tiver que exercer alguma função, suba e desça. O presbitério ali, pra ficar bem claro que no presbitério está vazio, porque não está acontecendo uma celebração eucarística. Está acontecendo uma celebração da palavra com distribuição da Eucaristia. É até bonito um gesto que eu já vi em alguns lugares, que não é regra, não está na instrução geral do missal romano, mas acabou se tornando um costume em alguns lugares, que quando acontece a celebração da palavra, e obviamente o sacerdote não está ali presente, a cadeira presidencial fica vazia, e eles colocam uma estola, né, da cor do templo litúrgico, ali onde o sacerdote deveria se sentar. Pra mostrar de fato, pra toda a Assembleia, olha aqui, isso aqui não é uma celebração eucarística, não é uma Santa Missa. Falta algo muito importante, que é o sacerdote. Então, pra que as pessoas tenham plena consciência de que ali o que está acontecendo não é uma Santa Missa, mas sim uma celebração da palavra. É um gesto muito bonito, simples, humilde, mas muito bonito, que pode ser catequético, que pode catequizar, que pode fazer com que as pessoas se questionem e perguntem o motivo daquele gesto. E ali da cadeira presidencial, no início da Santa Missa, o sacerdote faz o sinal da cruz, né, saúda o povo, e se necessário, faz uma breve introdução sobre a celebração que está se iniciando, talvez pra contextualizar o povo, caso seja uma solenidade, né, algo especial, ele pode fazer um breve comentário. Então, a função de inserir o povo nesse contexto que ele vai celebrar não é do comentarista, não é do animador litúrgico, essas funções não existem. É o próprio sacerdote que, brevemente, se achar oportuno, é o próprio sacerdote que, se achar oportuno, faz uma breve introdução ali após o sinal da cruz e a saudação do povo. Caso contrário, ele pode ir direto pro ato penitencial. E é justamente o ato penitencial que nós vamos compreender um pouco melhor no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e nos vemos no próximo. Deus abençoe você!